Depois de se referir à miséria geral e de sublinhar que poucos países haverá, com a exceção das colónias, onde seja mais profunda e flagrante a diferenciação de classes, Álvaro Cunhal continua. Quem pode negar a diminuição dos salários reais? Não se pergunta as estatísticas falseadas pelos salazaristas. Pergunte-se aos próprios trabalhadores. Pergunte-se às mães de família que fazem prodígios, mas não podem fazer milagres. Durante cerca de 10 anos, explicou o governo os baixos salários pelas dificuldades criadas pela guerra e o círculo infernal de inflação. Estas explicações serviram apenas para retardar os aumentos de salários e para justificar o aumento de 10 testões nos preços por cada testão aumentado nos salários. Lucros fabulosos, salários de fome, este o verdadeiro círculo infernal. Por que se encerram fábricas e se diminui a laboração de outras, atirando milhares de trabalhadores para o desemprego e miséria, quando só no aumento da produção pode estar o aumento do bem-estar geral? Por que o desemprego massivo dos camponeses assalariados, quando há mais de 2 milhões de hectares de terra inculta, 4 vezes a superfície total do Algarve, e se importam enormes quantidades de artigos que a nossa agricultura produz? Por que, numa tal situação, o fundo de desemprego, realizado com descontos nos salários dos trabalhadores, é destinado à realização de filmes de propaganda reacionária e a outras obras demagógicas? Por que as dificuldades e a ruína dos pequenos industriais, agricultores e comerciantes? Pela necessidade de eficiência na produção, conforme o governo justifica nas suas leis de projetos de concentração, ou pelos impostos ruinosos, pela exura, pela concorrência esmagadora dos monopólios industriais, agrícolas e comerciais acobertados pelo corporativismo? Por que a proibição da venda livre de géneros, de que o abastecimento podia estar assegurado, e as requisições em benefício dos grandes senhores dos grémios, e os preços não compensadores aos produtores portugueses, quando se paga mais aos produtores estrangeiros? Por que as habitações miseráveis, quando se favorece uma onda de construção de prédios de luxo, com rendas inacessíveis, e que se desviam os fundos da Caixa da Previdência, para a construção de bairros, que na sua maior parte, os trabalhadores não habitam? Por que o aumento da mortalidade infantil, da turveculose e da sífilis? Por que o aumento da prostituição e da criminalidade? Por que, se não pela miséria geral e pela decomposição da sociedade portuguesa? Por que o analfabetismo, a interdição de obras culturais, a demissão de cientistas e de especialistas competentes, a perseguição à arte, quando o nosso povo mostra, como nunca, sede de instrução e de cultura? Porquê? Se não porque as classes dominantes fazem a cultura o seu monopólio, por temerem que ela se torne numa arma ao serviço do povo?